funcionam e como toda solidariedade é essencial. Hoje, vamos saber um pouco de como é o trabalho da LBV, a Legião da Boa Vontade. As pequenas mãos pintam, recortam e colam. O trabalho realizado pelas crianças faz parte das ações de convivência da Legião da Boa Vontade, a LBV. O que você mais gosta de fazer aqui na LBV quando você vem? Ah, gosta de fazer atividades, tipo, como artesanato. Atividades, brincar, conhecer muita gente nova. Brincar, conversar, respeitar os meus outros. A LBV é uma entidade voltada ao atendimento de crianças e adultos que estão em situação de vulnerabilidade social ou pessoal. O objetivo é fazer com que as pessoas atendidas possam ter apoio emocional para conviver em comunidade. Aqui a gente trabalha com serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. A gente trabalha muito com atividade de prevenção. Então, é um serviço continuado, está dentro da política de assistência. Então, a gente tenta trazer um outro contexto para a criança, né? Que vem do histórico de vulnerabilidade, de vivência de violência. De ela saber que ela tem outras possibilidades, né? Tem o futuro, não só para a criança, mas a gente tem esse trabalho de acompanhamento, de direcionamento com a família também, de identificar quais são as necessidades da família, que tipo de encaminhamento que ela precisa. Então, a gente faz esse trabalho com a família. E além da criança com a família, a gente tem grupos adultos também, que é da faixa etária de 30 a 59 anos. E idosos, que é de compartilhar essa vivência, experiência. Em Cascavel, a LBV atua há 44 anos. Atende cerca de 100 crianças e 56 adultos. E diariamente serve refeições, como café da manhã, almoço e café da tarde. Todas as crianças que participam aqui na Legião da Boa Vontade, eles recebem duas alimentações, tanto de manhã como à tarde. Então, quem vem de manhã, faz o café da manhã, faz as atividades sócio-educativas de convívio e, antes de ir embora, almoça. E as crianças que vêm à tarde, elas chegam, almoçam, fazem atividade e lanche, lanche da tarde, no caso, para ir embora. E os idosos, os adultos, é apenas um lanche, que eles vêm em um período menor aqui na LBV. Talheres nas mãos, a comida é provada e aprovada. O que você está comendo hoje? Arroz, frango, macarrão e carne. Vai repetir? Sim. O que você mais gostou do seu prato hoje? O macarrão e o feijão. E você está comendo tudinho? Vai limpar esse prato? Sim. Vai ficar forte, então? Sim. A LBV é uma das entidades que está participando do Dia da Bondade. No Dia da Bondade, a gente participa de várias edições, então já é uma data, nosso calendário aqui da Legião da Boa Vontade. Então, a gente sabe que todos os anos, no Corpus Christi, nesse feriado, nós já se reunimos para ajudar no evento ali e também ajudar nossos usuários. Então, assim, a campanha de inverno, a doação de agasalhos de inverno, a gente já espera da TV Tarobá, do Dia da Bondade. A gente já conta com esse evento, né? Então, a gente não precisa fazer campanhas externas, né? Ou mobilizações da LBV, porque existe o Dia da Bondade e a gente já conta com ele. E a gente beneficia todos os usuários. Nós fazemos o estilo bazar, né? Que a família é convidada a vir com o agendamento e ela escolhe o que tem necessidade em sua casa. É quinta da próxima semana, né? É, maio é o mês da solidariedade. Nós coletamos aí donativos para o Rio Grande do Sul e agora para o Dia da Bondade. É isso aí.